Ah, os moleques é liso, ah, os moleques é liso. Gente, nem gosto de funk, mas os moleques do Palmeiras tá liso. Então eu lembrei dessa música aqui e já comecei cantando pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá tudo verde, família, não precisa nem perguntar, né? Óbvio que tá muito verde. Deixa aí o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Seja bem-vindo ao canal se você tá chegando agora. Tem muita coisa pra falar nessa partida de hoje entre Palmeiras e Delfim. No qual o Palmeiras fez um placar de 5 a 0. E eu confesso pra vocês que eu não gosto de falar placares. E a minha amiga deixou o jogo aqui em casa hoje e ela brincando perguntou. Ela falou assim, ah, eu acho que vai ser 4 ou 3, eu não lembro exatamente o placar dela. E ela me perguntou, e eu não gosto de falar placar, isso eu já falei pra vocês aqui em vários lives e tal. Toda vez que eu falo da azar, eu falei assim, ah, hoje vai ser um 5 pro Palmeiras, um 5. E foi 5 mesmo, não acreditei no final do jogo aí que o Palmeiras conseguiu o placar de 5 a 0. Então estamos felizes, estamos na próxima fase da Libertadores. O Palmeiras pode pegar o Jorge Wilshman ou o Libertar. São adversários, eu me lembro do Libertar, no qual foi o primeiro jogo de Libertadores que eu fui. Foi lá no Paquembu ainda. Eu me lembro muito desse jogo. Jorge Wilshman também, eu já fui no Palmeiras e Jorge Wilshman, no Allianz Parque. E eu lembro que o Palmeiras fez um gol aí nos últimos minutos. Enfim, o pessoal prefere, né, a torcida tá preferindo o Libertar. O Libertar por conta da altitude, né. O Libertar não tem isso, é um pouco mais perto e tal. Então é um pouco melhor pro Palmeiras, né. Mas assim, não vamos escolher adversários não. Até porque se o Palmeiras quer ser campeão, não tem que ficar escolhendo nada, né. Tem que jogar muito independente do time que vier. Mas vamos falar aí sobre essa partida entre o Palmeiras e o Delfim, né. Delfim no Delfim. Piada pronta, tava com medo de ser ao contrário, mas o Palmeiras surpreendeu porque o Palmeiras já tinha feito um bom placar fora de casa. Então o Palmeiras manteve hoje, jogou um primeiro tempo bem tranquilo. O Palmeiras começou numa intensidade muito boa ali nos primeiros 10 minutos. Teve várias chances do Palmeiras já. O Palmeiras chegando, o Scarpa chutando muito pro gol. Uma pena o Scarpa ter machucado, a gente já fala sobre isso. O Verão, no comecinho ali, até saiu o primeiro gol do Palmeiras, o Verão muito bem. Inclusive aos 28 minutos saiu o golaço do Patrick de Paula. E um gol... Gente, hoje os gols do Palmeiras não foram gols normais. Foram só golaço, sabe. Inacreditável. Golaço todos. Os 5 gols do Palmeiras foram golaços. O Patrick de Paula que bate muito bem na bola. Fiquei muito feliz pelo gol do Patrick de Paula, né. O Patrick de Paula que já fez no último jogo do Palmeiras também. Ele que fez o primeiro gol. Muito feliz por essa... Novamente essa evolução do Patrick, que vinha sendo questionado pela torcida do Palmeiras. Eu sim, eu cheguei a questionar ele algumas vezes aqui. Mas sempre com cautela. Eu sempre falei pra vocês que era um menino que ainda podia muito mais. Só tava passando por uma fase ruim. E o Patrick aí hoje que vem surpreendendo a torcida do Palmeiras, né. E evoluindo novamente. Muito triste porque aconteceu com ele aí. Espero que ele esteja bem e que ele possa estar apto. Não sei a quando mais que ele possa logo voltar pra ajudar o Palmeiras novamente. Mas muito feliz por essa fase novamente do Patrick. Que ajudou o Palmeiras não só com o gol. Mas ele foi muito consistente no primeiro tempo. Roubando muitas bolas. Ajudando o Palmeiras muito ali no meio. Então palmas hoje pro Patrick de Paula. Gostei demais do primeiro tempo dele. Até antes dele ter saído, né. O que aconteceu foi... O que eu falei pra vocês que o Scarpa machucou, né. Teve um lance ali no qual ele machucou a cabeça. Espero que ele esteja bem também. Porque o Scarpa também vem ajudando muito o Palmeiras demais. Vem gostando muito da evolução do Scarpa. Mas hoje ele machucou e teve que ser substituído pelo Alan. Alan. Não é Alan. Alan Imperial. Algumas pessoas da torcida questionaram e tal. Mas por que que ele colocou o Alan? Por que que ele tirou um atacante e colocou um zagueiro? Um zagueiro e também joga como um lateral esquerdo. Aliás, eu falei isso quando ele foi contratado. Ele é um lateral... Ele também joga como lateral esquerdo. Mas por que que ele colocou o Alan? Pra colocar o vinho um pouco mais adiantado, né. E o Alan fez mais a linha de três ali com o Gomes e com o Luan. Gomes e o Luan também que foram muito bem. Ah, Cássio, por que que tirou o Emerson Santos que vinha numa sequência boa? Porque antes do Luan desfalcar o time do Palmeiras, ele também vinha fazendo uma boa dupla com o Gomes. Então, já era nítido, né. Que quando ele se recuperasse mesmo, provavelmente o Abel colocaria ele novamente como titular. Então, não temos o que reclamar, né. Saiu um, entra outro. E mesmo assim, fica no mesmo nível ali a defesa do Palmeiras. Então, acho que pra mim isso é maravilhoso. Foi o que eu falei pra vocês, o Patrick logo após se machucou. Mas ele não fez substituição ainda, ele deixou pra fazer no intervalo. Porque são cinco substituições, mas apenas três paradas. E o Palmeiras já tinha feito uma, que foi com a entrada do Alan. E aí ele deixou, acho que ficou uns três, quatro minutos mais ou menos, a gente ali com dez jogadores. E aí teve a substituição no intervalo. O Palmeiras fez um bom primeiro tempo, um bom jogo também. É um time organizado, um time intenso. Já tinha falado isso pra vocês em outras partidas. É assim, é lindo de ver hoje o Palmeiras jogar. Dá vontade realmente de assistir. Dá muita vontade, sabe. Você fica ali esperando uma goleada, o segundo, o terceiro, o quarto gol. Você sabe que o Palmeiras não vai fazer um golzinho só e recuar. Você sabe que quem for entrar como substituto, quem for ali entrar com o segundo tempo. Ou que machuca um jogador do Palmeiras. Infelizmente, continuamos a onda de azares aí, né. Um machucou a cabeça. O Patrick de Paula que saiu sentindo a coxa. Parece que foi um estiramento, não sabemos ao certo quanto tempo ele vai ficar fora ainda. Mas eu trago informações pra vocês depois. Mas apesar de tudo, de toda essa onda de azar aí, que sempre tem um jogador do Palmeiras que se machuca. Né, o Palmeiras tem substitutos à altura. Que a gente sabe que vai entrar e a gente pode ficar tranquilo. Inclusive, algumas pessoas perguntaram. Eu vi algumas pessoas se questionando por que o Rony hoje tava no banco, gente. O Rony tava no banco porque ele sentiu algumas dores na coxa direita. Então, o Abel resolveu poupar ele um pouquinho ali. Até porque agora, sábado, tem clássico, né. E eu acho que foi mais por conta disso que ele fez algumas substituições aqui no segundo tempo. Com a entrada do Zé Rafael no lugar do Patrick. E com a entrada do Veiga no lugar do Lucas Lima. Lucas Lima que fez novamente um bom primeiro tempo. Vejo uma evolução muito grande do Lucas Lima, do Veiga. Mas justamente pra descansar. E a entrada do Zé Rafael e do Veiga só fez ainda mais o time do Palmeiras melhorar do meio pra frente. Atrás, a gente nem sofreu, né, gente. Nem tivemos, assim, praticamente não teve nenhum perigo de gol ali que o Palmeiras sofreu. Então, o Palmeiras melhorou muito com a entrada desses dois jogadores. E aí saiu o gol do Verão. Um gol frio, né. Uma frieza do Verão ao tocar aquela bola por cima do goleiro. Em um passe do Danilo. Não sei se vocês perceberam, mas saiu o passe dos pés do Danilo. Gente, o Danilo vem jogando muito mesmo. Eu falo que é uma pena, né, que teremos tantos desfalques de volantes agora no jogo contra o Santos. Não tem o Danilo. Não tem o Gabriel Menino que vai estar também. O Danilo e o Gabriel Menino são por cartões. Agora o Patrick de Paula que machucou. E teremos aí dificuldades, mas o Abel com certeza vai dar jeito aí. Vai colocar com certeza um substituto. Até porque o Zé Rafael, ele entrou também como segundo volante, né. Ele joga muito bem ali, mas o Abel vai dar um jeito. Então, vai dar um jeito. Então, muita calma nessa hora. É o William também que fez um gol. Em uma ótima assistência do Verão. Então, foram dois gols do Verão e uma assistência, né. E depois saiu o Vinha e entrou o Mike também pra poupar. E outra. Como eu falei no último pós-jogo, o Abel tá fazendo essa mesclagem justamente pra... Porque ele falou que não tem tempo de treinar o time do Palmeiras. Então, ele precisa ali, mesmo no jogo... Ele faz um jogo e ao mesmo tempo um treino, né. Então, por isso, algumas substituições questionáveis. Porque algumas pessoas da torcida ainda ficam questionando. Mas, gente, tá dando certo. Não vamos cornetar, não. Saiu outro gol do Verão, né. Um golaço. Como eu disse, gente. Todos os gols hoje foram golaços. Eu acho que do William... O do William foi o único que não foi ali golaço. Porque o William... Eu até achei que ele fosse errar aquele gol. Tomara que tenha sido pra lavar a alma dele. O William aqui não foi muito bem no primeiro tempo. Mas eu fiquei com medo dele errar. Mas ele fez. E isso é importante. E aí, também, entrou o Gabriel Silva, né. E saiu o William. E o Gabriel Silva, que deu uma assistência. Ele errou um gol também feito ali. Que já... Ai, gente. Não vou cornetar, não. O menino é novo ainda. E eu acho que ainda precisa de muitas oportunidades. Assim como teve os outros jogadores da base do Palmeiras aí. E foi um gol do Danilo. Mas em uma assistência do Gabriel Silva. Eu acho que o Palmeiras tá muito bem ali de atacantes. O Palmeiras tá muito bem de jogadores que... Que vem da... Que... Dos jogadores que subiram da base. Nenhum está decepcionando. Tudo bem que ele perdeu... No último jogo eu também questionei que ele perdeu 3 gols. Mas calma, gente. O menino tá entrando agora. Vai amadurecendo. Vai pegando uma certa experiência aí com o tempo. Muita calma. Não vamos cornetar. E foi isso, gente. Esse foi o jogo do Palmeiras de hoje. É... Tô muito feliz com o resultado. Vamos aguardar agora o próximo adversário. Palmeiras que tá aí vivo na competição. Próxima fase. É... Quem me acompanha há muito tempo no canal. E praticamente todos os jogos. Já deve ter escutado que em algum momento aqui eu falei. Que no ano que o Palmeiras ganhasse o Paulista. O Palmeiras iria buscar essa Libertadores. Mas com certeza não será no mesmo ano. Porque a temporada da Libertadores vai até 2021. Mas na mesma temporada ali, né? De... No mesmo... Ali na mesma temporada que aconteceu o Paulista. É... Eu falei que o Palmeiras poderia buscar essa Libertadores. E... Quem sabe previsões, Cássia, que não aconteçam de verdade. Tô muito na torcida e tô muito empolgada. É... Pra finalizar o vídeo eu queria deixar a minha risada. Deixo a sua também pro Flamengo. Eu sei que tem muitos jogadores do Flamengo que me assistem aqui. Mas eu já fui muito zoada aí. Quando o Palmeiras andou fazendo umas cagadas aí contra o Flamengo. E futebol aí. Se zoar e ser zoado. E muito bem feito pro Flamengo. Fiquei muito feliz que eles foram eliminados. E é isso. Né? Que o Palmeiras ainda consiga brigar. Até mesmo pelo Campeonato Brasileiro também. Estamos vivos nas competições. E hoje... O Palmeiras comemora... Cinco anos atrás... O Campeonato... É... Da Copa do Brasil. No qual eu assisti do lado de fora. Gente... Perdi emprego. É... Cheguei em casa de madrugada. Dormi... Não. Cheguei em casa de manhã. Tive que dormir em rodoviária. Foi uma loucura aquele dia. Mais importante mesmo. Foi o título do Palmeiras. E hoje o Palmeiras comemora cinco anos aí de ter ganhado... De ter ganho, né? Aquela Copa do Brasil tão inesperada. Mas que até hoje pra mim foi um dos títulos mais... Que eu mais comemorei, assim... Que eu me lembro e que foi mais... Mais satisfatório. Mais emocionante. Um dos títulos que... Gente, perfeito. Por tudo que foi. Por tudo que eu passei pra assistir. Então... É isso, gente. Bom... Esse foi o pós-jogo. Fiquem ligados no canal aqui. Que qualquer novidade, qualquer notícia... Eu trago pra vocês. Principalmente sobre a lesão aí... Do... Do Patrick. Eu vou tentar... Buscar informações sobre. E trago pra vocês. Um beijo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Deixa o comentário de vocês que é muito importante. A gente se vê aí. Até mais. E avante. Palestra.